Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e hoje é sexta-feira, 19 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia. Confira os destaques desta edição. Governo completa 200 dias com o anúncio de 10 medidas para reduzir a burocracia no país. O selo arte, por exemplo, vai beneficiar 170 mil produtores de queijos artesanais. E veja também, Petrobras anuncia redução de mais de 2% no preço do litro da gasolina e do diesel. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 200 dias de governo. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas para reduzir a burocracia e otimizar os serviços ao cidadão. A cerimônia reuniu mais de 500 convidados no Palácio do Planalto. Ao todo, o presidente Jair Bolsonaro assinou 10 medidas. Entre elas, decreto que unifica e simplifica a legislação sobre a pessoa idosa. Criação de um conselho para preparar e acompanhar a adesão do Brasil ao CDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para simplificar a vida do brasileiro, foram revogados 907 decretos e leis que não tinham mais aplicação prática. Critérios de reputação, perfil profissional e formação acadêmica, antes exigidos somente para cargos de direção e assessoramento, passam a ser cobrados para ocupar qualquer cargo comissionado e função de confiança nos órgãos públicos, autarquias e fundações. Medida que passa a valer em 1º de agosto. Foi sancionada a lei que inclui dados sobre pessoas autistas no Censo de 2020 do IBGE. Em 200 dias de governo, foram destacadas 47 iniciativas nas áreas ambiental, social, econômica e de infraestrutura. São ações previstas no plano de governo que, segundo o ministro, demonstram o compromisso para mudar o Brasil. Nós queremos ser, presidente, o país dos bons exemplos, o país da confiança. Mantemos o compromisso de trabalhar para elevar a economia do nosso povo ao patamar das melhores economias do mundo. Nosso governo já produz resultados, porque estamos tirando passo a passo o peso do Estado sobre a vida da cidadania brasileira. O presidente Bolsonaro afirmou que foram 200 dias sem nenhuma acusação de corrupção e que pretende entregar um país melhor. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Até atender a maioria da população brasileira, para não termos horário de verão. E nós temos que buscar atingir esses objetivos. Coisa simples, mas que interessa a todos. Olha, e entre os anúncios está o selo arte, que vai facilitar a comercialização de produtos artesanais de origem animal. Com isso, o produtor artesanal terá mais chances de ampliar as vendas. Seu Aurelino começou a criar cabras há 30 anos. A vontade era também de produzir queijos. Agora que se aposentou, virou realidade. Ele consegue produzir 4 variedades de queijos, além do famoso doce Ambrosia. Tudo de forma artesanal. A gente trabalha dentro das normas, com boas práticas de fabricação, procurando fazer um produto de alta qualidade. Tem que estar dentro da legislação. O flor de figo é um queijo de criação do seu Aurelino. É sua marca registrada. Ele é embalado e maturado na folha da figueira. E durante o processo de maturação, ele sofre borrifamentos de uma calda também feita da folha da figueira. O que garante a esse queijo um sabor único no mundo. No Brasil, existem 170 mil produtores artesanais, como o seu Aurelino, que querem que seus produtos sejam certificados com o selo de qualidade para a expansão do negócio. E a boa notícia é que o governo federal acaba de regulamentar a lei do selo arte para produtos alimentícios. O anúncio foi feito na solenidade dos 200 dias do governo no Palácio do Planalto. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. E o Ministério de Minas e Energia também apresentou um balanço dos 200 dias de governo. Nesses primeiros meses de governo, já foram realizados dois leilões na área de energia elétrica. O leilão de energia para Roraima, que permitiu a contratação de nove projetos e totalizou 1 bilhão e 600 milhões de reais de investimentos. E o leilão A4, que contratou 15 projetos de fontes renováveis. Tem ainda dois processos de concessão em andamento. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também falou sobre obras como a do Linhão Manaus Boa Vista, que deve ter início no segundo semestre. O Linhão vai ligar a capital de Roraima à capital do Amazonas e vai integrar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Ele ainda destacou a fiscalização das barragens pelo país. Na mineração, continuamos no aprimoramento, na segurança de barragens. Estamos evoluindo, já fizemos cerca de 200 barragens, né, doutor Alexandre? 170, né, e vamos cumprir a nossa meta até o final do ano, de as 400 barragens consideradas mais críticas, tendo sido verificadas no que diz respeito à segurança. Olha, e nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda diversificada. Tem música, futebol e política. Vamos saber os detalhes, então, com Selma Dias, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem quatro compromissos na agenda de hoje. O primeiro dele já está em andamento, que é um café da manhã com jornalistas tradicional, né, começou ali por volta das nove horas. E como a gente diz aí no jargão da nossa área, sempre dá lide, ou seja, sempre tem notícia depois desse café, porque é uma oportunidade aí para se fazer um balanço das ações de governo. Às 11 horas, Jair Bolsonaro segue lá para o Ministério da Cidadania para participar de uma cerimônia em homenagem ao Dia Nacional do Futebol, esse esporte aí que é uma paixão do presidente. Lá nesse evento, né, serão homenageados nomes importantes desse esporte e também algumas instituições. Depois disso, ele volta aqui para o Palácio do Planalto, retoma a agenda pública só à tarde, recebendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí, com o parlamento, tem muitos assuntos, né, de interesse para serem discutidos. Eu destaco, por exemplo, a reforma da Previdência e a reforma tributária, que devem entrar na pauta do Senado depois do recesso parlamentar em agosto. Finalizando a agenda do dia, por volta das 3 horas, o presidente recebe João José Targino, que é o coordenador e idealizador da orquestra Criança Cidadã. É uma organização aí não governamental, né, que atende crianças e jovens da periferia de Pernambuco e usa a música para promover a integração social aí dessas crianças e desses jovens também. Então, esse projeto, que é uma, como eu disse, uma organização não governamental, atende cerca de 300 crianças, oferecendo, por exemplo, cursos de música, de flauta, de, né, percussão e também oferecendo apoio pedagógico. Essas são as informações aqui do Palácio do Planalto. Eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. A economia com a reforma da Previdência será de 933 bilhões de reais em 10 anos. O cálculo foi refeito depois das mudanças ocorridas no texto original. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, fez um balanço da aprovação em primeiro turno pela Câmara dos Deputados do texto da reforma da Previdência. Marinho parabenizou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter tido a coragem de apresentar o projeto e o Congresso Nacional por ter aprovado um texto que deve ser o pontapé inicial para a retomada do crescimento da economia brasileira. O impacto fiscal, ele é extremamente relevante, extremamente vigoroso, tá, e vai permitir que o Brasil possa fazer as transformações que a equipe econômica está propondo, né, a reforma tributária, a questão do pacto federativo. Marinho também falou do acordo que está sendo feito com o Senado para que a proposta da reforma da Previdência seja aprovada o quanto antes e comece a valer. Há uma disposição de aprovar o projeto da maneira como ele veio da Câmara Federal, né, pela questão da economicidade, pelo fato de o país estar precisando de uma resposta a esse tema, mas o Senado não vai abrir mão, né, de também opinar a respeito de um tema tão relevante como esse. Então, ele vai fazer alguns acréscimos, alguns aditivos ao projeto e esse corpo que vai ser acrescido será denominado de PEC paralela. O que foi aprovado nas duas casas é promulgado, passa a valer como lei, e o que foi acrescido, ela retorna à Câmara Federal para ser também votado na Câmara dos Deputados. O preço da gasolina e do diesel nas refinarias fica mais barato a partir de hoje. O anúncio é da Petrobras. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com Priscila Terezo sobre esses detalhes. Olá, bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O litro da gasolina teve uma redução de 2,4%, enquanto o do diesel caiu 2,15%. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras e comentado no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro com um sinal de positivo. O preço médio do litro da gasolina nas refinarias passou de R$ 1,68,17 para R$ 1,64,57 e o do diesel de R$ 2,0649 para R$ 2,0205. Essa é a segunda redução no mês. A primeira aconteceu no dia 8 de julho, quando o preço da gasolina nas refinarias caiu 4,4% e o do diesel 3,8%. Antes, no dia 1º, a Petrobras havia informado que a divulgação dos reajustes nos preços dos combustíveis passaria a ser feita sem prazo definido. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E olha, o governo definiu novas regras para a tabela do frete de carga. Caminhoneiros passam a operar sob um novo piso. Vamos a São Paulo falar sobre isso com o Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, a nova tabela com preços mínimos dos fretes foi publicada nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e passa a valer a partir de amanhã em todo o Brasil. A metodologia para calcular o valor do quilômetro rodado para cada eixo do caminhão foi alterada. Agora, a regra leva em conta 11 categorias de carga. Os custos com a desvalorização do veículo, a remuneração do caminhoneiro, impostos e as operações de carga e descarga. É proibido contratar ou oferecer transporte abaixo do preço do frete mínimo. Caminhoneiros e empresas que prestam serviços de carga estão sujeitos a multas no valor de R$ 4.975. Já para os clientes, o valor é de duas vezes a diferença entre o valor pago e o piso do frete, não podendo ser menor do que R$ 500 e nem ultrapassar R$ 10.500. A tabela de fretes foi uma reivindicação dos caminhoneiros após a greve da categoria em maio do ano passado, que causou muitos transtornos e prejuízos econômicos. Desde então, o governo federal vem se reunindo com a categoria para evitar novas paralisações. Agora é saber se a tabela vai ser mesmo implementada na prática, Renata. Verdade, Ricardo. Obrigada pelas suas informações. O Rio de Janeiro recebe o maior festival de animação da América Latina, é o Animamundi. O festival vai até domingo no Rio de Janeiro e começa em São Paulo, na quarta-feira, 24 de julho. Essa animação francesa parece saída dos quadros do pintor holandês Van Gogh. Já a brasileira Contra Filé traz uma narrativa policial que mostra a perseguição de um homem. Estéticas bem diferentes retratam a variedade da programação da 27ª edição do Animamundi. A gente recebe filmes que vêm tanto do interior do país como vêm de lugares como Cazaquistão, Albânia. São vozes do mundo dizendo o que são as preocupações delas, o que elas querem falar. Cerca de 300 filmes de mais de 40 países, incluindo 80 produções e coproduções brasileiras. O Animamundi é o maior festival da América Latina. Além dos filmes, o festival também tem oficinas, como a de massinha. O resultado é um pequeno filme em stop motion. Com esta técnica, as criações dos participantes são filmadas quadro a quadro. Ao final, tudo é colocado em sequência para dar o efeito de movimento. Estão tentando reproduzir uma coisa que já faz parte um pouco da experiência delas, de visualizar. Por hoje é só. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri